A morte de uma criança de pouco mais de sete meses no Vale do Aço está sendo investigada pela polícia. Segundo as informações, o caso foi registrado em uma escola infantil no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Eu vou chamar a Gisele Ferreira, a gente já começa o Balão Geral com essa notícia pesada, Gisele. E você vai atualizar pra gente aqui. Boa tarde, uma excelente semana pra gente. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, o caso deste neném de sete meses está sendo investigado pela polícia civil e o nome da escola não foi divulgado, viu? A funcionária foi ouvida na delegacia e ela disse durante o depoimento que o neném comeu por volta de 11 horas e adormeceu. Era a rotina dele de todos os dias adormecer depois de almoçar. E segundo o relato dela, ela ia em todo momento verificar a situação deste bebê, assim como ela faz com outras crianças que tem nessa escolinha. E por volta de 4 horas ela notou que o bebê não acordou. E ao verificar então o que estava acontecendo mais uma vez, e aí ela disse que o neném estava mole, estava com coloração diferente. Então ela chamou ajuda. O SAMU foi acionado, os pais do menino também foram chamados à escola e o médico do SAMU então constatou o óbito. Segundo o médico do SAMU, na roupa da criança havia secreção e o médico não constatou sinais de restos de alimento, nenhum tipo de vômito ou nenhuma outra lesão no corpo do neném. A funcionária disse também, Nico, que a criança já estava passando mal, havia algumas semanas e que ela estava gripada. E por recomendação da família, mediante uma receita médica, a funcionária o medicou por duas semanas e ele ainda permanecia com sintomas de gripe. Então toda essa situação, este caso do bebê, está sendo investigado pela Polícia Civil de Patinga. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação, a notícia é muito triste para começar o Balanço Geral, muito triste. Acompanhe de perto aí, Gisele, qualquer evolução desse caso, qualquer novidade, autoridades que queiram falar, algum familiar, eu sei que é muito difícil falar nessa hora, a turma da escola também, qualquer novidade, você pode chamar a gente aqui, viu, Gisele? Muito obrigado, boa semana de trabalho a você e o Rodney Ferreira, daqui a pouquinho estão de volta. Mas que tristeza, gente, o bebê de sete meses, né? Ah, isso é começar o Balanço Geral com a notícia dessa, em plena segunda-feira é para amargar. E detalhe que segunda-feira é sempre pesado, né? É sempre pesado.